Fala aí galera de Otubo ao Po, aqui quem fala é o Maira, mano, vou jogar aqui, jogar não né, abrir caixas lendárias, ver se não consegue pegar o primeiro taco lendário aqui na ACC do canal, vamos lá, tomara que dê certo dessa vez vai vir não tem como não ouvir olha lá aliás coleção vai vir o dragão, vai vir o fênix se vir o escalebu aí é sorte pra caralho se não vim, nem vim, aí é azar vai vir o que? arcanjo está com o meu fico vai se preocupar não acredito aí porra segundo pedaço daquele escalebu nossa, não vai vir o taco que merda nossa, que bosta joga um lixo está doido aí porra terceiro do crack ah, então libera o crack de uma vez ou miséria pelo menos um landarinha que merda segundo do escalebu quer ver agora vai liberar libera ou dragão ou crack pelo amor de deus vai dragão ou crack dragão ou crack dragão ou crack dragão ou crack vai 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 tem a velha oufa caralho terceiro do fênix segundo minotauro grandes bosta estou com vários tach aqui liberando mas nenhum libera sacanagem né mano olha o tanto de tach que me deu pedaço mas não completou um ó sentar é doido deixa eu ver o negócio quanto que é uma caixinha só 19 nem 19 nem 19 ela não tem e como eu abri a liga aqui hoje vai ficar foda de ganhar bem mole sem notinhas então mano é isso aí mano próximo agora nós ganha agora não é possível mas 6 caixinhas de medalha não é possível não liberar ele não tá aqui não é possível não é possível então é isso aí mano se gostou deixa o seu like inscreva no canal se não for inscrito ativa o sininho de notificação pra você não perder o vídeo e é isso aí falou um abraço pra todo mundo e onde que dá o pause nessa porque era aqui aqui ó falou fui galera